A FIFA destacou em seu site oficial a participação do atacante Marcos Leonardo do Santos Futebol Clube na Copa do Mundo Sub-20 que está sendo disputada na Argentina. Com três gols em dois jogos, o atacante Santista é o artilheiro da competição. O título da matéria é Quem é Marcos Leonardo, a última joia da base histórica do Santos do Brasil? Um goleador que sobra qualidade, de cabeça, de meia distância, com categoria e mais de 100 gols nas categorias de base do Santos. Mostra mobilidade, técnica e precisão. Um centro-avante espetacular, diz um trecho da matéria. A matéria ainda diz que o Santos estipulou o preço para vendê-lo em 25 milhões de euros 135 milhões de reais na cotação atual e que Roma e Sporting estão querendo um jogador. E na sua opinião, torcedor do Peixão o Santos deve vender o Marcos Leonardo por 135 milhões de reais ou mais? Qual seria o preço ideal? Deixa sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.